Achou um erro Primeiro a entrar no restaurante Deixa eu ver, pega o que você quer Pega, tomate Pega com essa garra aí O que você vai pegar? Bom, aqui é assim Você se serve à vontade de pizza, massa, fruta e saladas O Bernardo se serviu com pães e palmito apenas Eu peguei essa saladona E custa R$45,00 adulto e 25 crianças Achei razoável para você comer à vontade O tio falou que lá tem recriação Tem brinquedo Sabe o que está escrito aqui? Poço dos desejos Você joga uma moedinha e faz desejo Você joga uma moedinha e faz desejo Você joga uma moedinha e faz desejo O que é difícil é comer aqui, né? A pessoa quer brincar. Nós vamos comer rapidinho e você brincar. Sem vergonha. A pessoa quer brincar. 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 da tarde, já são oito e pouco e ele tá aqui, tá brincando e à vontade, é muito bom, tem muita coisa pra criança fazer Ai, tá toda queimadinha do sol, que lindo E esse foi o nosso passeio na chácara da Mônica se você gostou, dá um like, porque vocês não estão dando like e se você não dá like, eu vou te dar uma coelhada Então se inscreve no meu canal e dá um like no vídeo Tchau